Música Olá, Sociedade Civil, Universidade Federal de Sergipe e Assembleia de Mãos Dadas pela Saúde do Rio São Francisco. A quinta-feira foi de debates na UFIS. O assunto discutido durante a mesa redonda realizada no auditório da Universidade Federal de Sergipe foi o Rio São Francisco, diagnóstico, comunicação dos riscos socioambientais e políticas públicas. O objetivo é despertar na sociedade a importância da revitalização urgente do Velho Chico. Pesquisadores, militantes ambientais, políticos, gestores, sociedade civil e estudantes universitários participaram das discussões. Mas qual a urgência e a importância em discutir e buscar soluções para a revitalização do Rio São Francisco? Se o Rio São Francisco morrer, cerca de oito estados podem ficar sem água. Sergipe e Alagoas entrariam em estado de calamidade pública. Afirma um dos fundadores do movimento Salve o Velho Chico. Eu e o São Francisco, no mês passado, nós tivemos, na hipótese, de falta de água para 300 mil pessoas em Aracaju e mais de 600 no estado de Sergipe. E não foi pela mão do homem que isso foi resolvido. Isso graças à natureza que nos forneceu um pouquinho de chuva. Onde Sobradinho esteve no volume morto. As pessoas não sabem o que é isso. É quando o rio passa a não ter mais correr a água. Ele está parado. Então, água parada, só consumir aquela existente. Infelizmente, choveu e nós não chegamos a esse ponto de a gente experimentar na vida o que é falta de água. Mas se as autoridades, se governo de estado, prefeito, presidente da república e todos aqueles que respondem e recolhem o dinheiro público não tomar providência, esse momento chegará. Antônio afirma que todos precisam se comprometer com essa luta. Não depende de São Pedro, não. Depende de nós agir nesse instante para que desperte na sociedade um movimento que cobre das autoridades a revitalização do Velho Chico e de todas as bacias hídricas desse país, senão nós vamos morrer por falta de água. Ele ainda conta que o rio está na UTI e que políticas públicas precisam ser implementadas. Ele está na UTI, agora quem morre não é o Velho Chico, quem morre é a gente que depende do Velho Chico. E o que foi que fez com que chegasse a essa situação? Olha, eu diria o seguinte, que Dom Pedro II, quando ele passou aqui para o Sergipe e Alagoas, terminou em Piranhas, ele sentiu a necessidade de que o rio precisasse ser revitalizado. Contratou pessoas especializadas na Europa, trouxe para o Brasil, durante um, dois anos estudaram, são 25 volumes. É o único estudo grande que tem sobre o Rio São Francisco. Todas as pessoas que fazem tese em universidade, de doutorado, pós-doutorado, de companhia limitada, ou se baseia lá ou não faz nada. E com todos esses estudos, que nós estamos cheios deles, ação nenhuma na realidade. E nós precisamos agora de ação para salvar o rio. Pericles Andrade é coordenador de cultura e arte da UFES e fez a ponte entre a universidade, os pesquisadores e a Assembleia Legislativa de Sergipe. Ouvir a sociedade civil, ouvir os anseios, ouvir a perspectiva, nesse caso, de ambientalistas, de desenvolvimentos sociais em torno da questão do Velho Chico, também sejam, tenham voz no espaço acadêmico. Então a nossa relação com a sociedade é uma relação aberta, a universidade produz o conhecimento, mas ela também tem que ouvir a sociedade para também se produzir esse conhecimento. O doutor em irrigação e drenagem apresentou duas teses de doutorado e uma de mestrado sobre o rio São Francisco e a poluição e contaminação. Os dados são impactantes. É importante falar que nós também temos a nossa parcela de culpa em toda essa história, as nossas ações individualizadas, egoístas. Nós temos que pensar em uma sociedade, em um todo, em todas as comunidades que ali vivem e promover ações, principalmente de educação ambiental, para mudar o pensamento de todos aqueles habitantes. E políticas públicas? Políticas públicas, sem elas nada vai acontecer naquela região. A gente está cansado de discussão e a gente não vê uma aplicação, não vê a realidade de decisões importantes serem aplicadas no bairro São Francisco. A semana dedicada ao rio São Francisco será encerrada nesta sexta com audiência aqui na Assembleia. Primeiro agradecer também ao Universidade Federal do Sergipe que fez essa parceria. É tanto que no dia 7, ele já abriu esse encontro com o museu do rio São Francisco, que se localiza, está exposto lá na Universidade Federal. E lá eu tive o prazer de ver um depoimento muito importante sobre a questão das águas do Jackson de Lima, que é um estudioso das águas. O quanto é preocupante a questão do rio São Francisco. E a Assembleia, com uma parceria com a Universidade, vai amanhã discutir isso em alto estilo com pessoas catedráticas da questão da água do rio São Francisco. Que nós temos que nos preocupar e criar algum documento que possa mandar para a Brasília, a presidência, que ela passe a ficar alerta-se à questão da falta de água do rio São Francisco. O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo, se reuniu com o maestro Valtenio Alves para definir a participação na Filarmônica da cidade de Itabaiana, na Unali, que será realizada aqui em Aracajú. A reunião com o presidente da Sociedade Filarmônica, Nossa Senhora da Conceição, Valtenio Alves de Souza, foi para tratar da apresentação da Orquestra Sinfônica de Itabaiana, na 20ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, Unali, que acontece em junho deste ano. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, disse que é uma tarefa importante para a Filarmônica, já que Sergipe receberá quase mil parlamentares de todos os estados que estarão aqui durante o evento. A Assembleia começou a agir com os deputados, na pessoa do pastor Antônio, o próprio Venâncio Fonseca e a própria presidência, tratando do assunto já da Semana da Unali, que vai ser um grande encontro nacional. E nós vamos trazer a Filarmônica de Itabaiana, tocando todos os hinos de cada estado, para receber os nossos deputados, ouvindo o hino do seu estado. Então a Filarmônica de Itabaiana vai participar, porque será um grande evento, e a Filarmônica merece estar participando de um evento nacional como esse. A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição é a mais antiga instituição de música do Brasil. São mais de 700 componentes. Específico para o evento, a orquestra apresentará 65 músicos, um concerto que promete surpreender os visitantes. Nos honra bastante termos essa oportunidade, a honra de apresentar a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga instituição musical do país, que tem sua origem em 1745, e hoje detentora de vários grupos musicais nessa instituição. A exemplo de orquestra sinfônica, banda sinfônica, enfim, vários grupos que compõem essa grandiosa escola de música. E nada mais justo do que este convite, nos sentimos honrados, prestigiados, em apresentar esse trabalho feito com tanto carinho, em prol da cultura do Estado de Segipte. Um concerto especial vai ser preparado, né? A partir de agora é só trabalho, ensaios, para apresentar um bom produto. Não tenho dúvida, é uma longa tarefa, porque é um evento de porte nacional, um grandioso evento. Então, vamos começar a trabalhar com todo esmero, com toda garra, juntamente com o maestro, o professor doutor Ângelo Rafael, que é o maestro da Orquestra Sinfônica da Baiana, para apresentarmos, né, ao nível do nosso Estado, ao nível da história dessa instituição. Nesta quinta-feira, a Assembleia recebeu a advogada Valdilene Oliveira Martins, que falou sobre o papel da mulher na sociedade atual. Uma palestra para discutir as múltiplas fases da mulher contemporânea e a parceria com o homem. Durante o grande expediente, a advogada Valdilene Oliveira Martins, membro da Comissão de Direito da Mulher da OAB Segipte, apresentou vários exemplos de discriminação contra a mulher, principalmente quando o assunto é a violência doméstica. O papel da mulher na sociedade e na família, desde o princípio, e a forma que ele se encontra hoje, como ele evoluiu, e como a mulher se inseriu no âmbito público, mas não houve uma recíproca na inserção do homem no âmbito privado. E isso trouxe uma sobrecarga muito grande para a mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto esposa. A palestrante disse que é necessário que a mulher busque o empoderamento que conquiste os espaços públicos, principalmente na política, pois dessa forma, mais políticas públicas em defesa da mulher podem ser criadas e divulgadas. A participação da mulher no âmbito público, e principalmente na política partidária, e nas esferas de poder como um todo, ela ainda é muito modesta, ela é muito tímida. Nós somos a maioria da população, nós não somos minoria, e também nós não somos vulneráveis, nós nos tornamos vulnerabilizadas em algum momento, em alguns momentos. Então, essa parceria tem que ser efetivada, não se chega a lugar nenhum só. E a gente quer, de mãos dadas com os homens, conseguir um caminho da igualdade. Ninguém quer excluir um ou outro, porque o feminismo não é o contrário de machismo. Ela identificou o que chamou de falsas verdades no mundo atual. A violência doméstica acontece mais entre as famílias pobres. Algumas mulheres não saem das relações abusivas, porque gostam de sofrer. Os homens são violentos, porque não sabem controlar suas emoções. A violência é um problema de cunho privado. Dados divulgados pela palestrante, mostram que ocorrem cinco espancamentos contra a mulher, a cada dois minutos. Um estupro, a cada 11 minutos. Um feminicídio, a cada 90 minutos. 179 relatos de agressão por dia e 43 mil mulheres são assassinadas em 10 anos. 41% em casa. A deputada Ana Lúcia é a autora do requerimento que convidou a advogada Valdilene para parlamentar. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é necessário destacar os problemas e preconceitos enfrentados pelas mulheres todos os dias. Culturalmente, os costumes, os hábitos, os valores, você vai cada vez mais enraizando valores que geram uma disputa, que nós chamamos assim de comportamento machista, que não ajudam a humanizar a sociedade. Pelo contrário, ajudam a discriminar, ajudam cada vez mais a aumentar a violência contra a mulher, aumentar a violência contra os transgêneros, os travestis, os gays. Então, aumenta a violência de acordo com a orientação sexual. Isso é muito grave. E nós temos que estar discutindo, estudando, analisando, debatendo, para ajudar a superar essa visão, esses costumes, esses valores. Uma boa oportunidade para se descobrir uma doença que pode levar à cegueira e é irreversível. Médicos aqui em Aracaju fazem diagnóstico gratuito de glaucoma. Quem for ao Shopping Rio Mar, no bairro Coroa do Meio, até o próximo sábado, dia 12, vai poder participar da primeira edição do Glaucoma Week. Semana onde as atenções são voltadas para uma doença comum, mas silenciosa, o glaucoma. Esse evento acontece em todo o mundo e é realizado por associações mundiais de glaucoma e de pacientes, além de oftalmologistas de diversas nacionalidades. Em Sergipe, o evento está sendo realizado pela clínica Oftalmos. Durante seis dias, médicos estão realizando exames gratuitos de prevenção e diagnóstico do glaucoma. Por dia, cerca de 300 pessoas fazem um exame que leva menos de um minuto para ser realizado. Mas o que é o glaucoma? Doença que afeta a visão, principalmente, de pessoas com mais de 40 anos. O oftalmologista explica a importância do diagnóstico precoce e do tratamento. O glaucoma é uma doença assintomática. Ele só vai causar sintomas em uma fase extremamente avançada da doença e que, muitas vezes, a gente não vai conseguir reverter a perda que o paciente teve. Então, a importância desse exame é você fazer um diagnóstico precoce para evitar que o paciente venha a ter uma perda visual, que é irreversível no caso do glaucoma. De acordo com a pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, 80% das pessoas que têm a doença só buscaram um profissional depois de perceberem alterações como perda de visão e olhos vermelhos, além de desconforto. Quando descoberta a doença, o paciente precisa se submeter a tratamento. O tratamento hoje em dia que a gente possui é o tratamento clínico, que é com colírio, e o tratamento cirúrgico. A capacidade que a gente tem hoje em dia de estabilizar a doença com os colírios melhorou muito em relação ao passado, porque apareceram novas classes de colírio, o que faz com que mais de 90% dos pacientes não precisem ir mais para a cirurgia, que era diferente antigamente, onde aproximadamente 30, 40% dos pacientes, uma hora ou outra da evolução da doença, acabavam indo para a cirurgia. Dona Simone tem 43 anos e não sabia o que era o glaucoma. Depois de ser examinada, ficou tranquila com o resultado. É bom, né, se prevenir. Então está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. A artista plástica também fez o exame e sabe que precisa ter a atenção redobrada, já que a mãe sofreu com o glaucoma. A cada 4, 5 anos eu faço um exame. Inclusive eu estou precisando fazer porque o meu óculos está para lá de vencido. Aos 72 anos, o senhor Manuel dos Santos veio ao shopping especialmente para fazer o exame. Não, falou que está tudo normal. Não está mais aliviado. Não, graças a Deus, tudo bem. Está 100%? 100%. Estimular o cidadão a participar voluntariamente das eleições municipais. Esse é o papel da Semana do Voluntariado da Justiça, que ocorre aqui em Aracajú. Nos dias 14 a 18 de março, o Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe realiza a Semana do Voluntário da Justiça Eleitoral. E para saber em que consiste essa Semana do Voluntariado e o que é ser voluntário da Justiça Eleitoral, eu vou conversar com o técnico judiciário André Frossardi. André, me explica primeiramente o que é ser um voluntário da Justiça Eleitoral. Bom, o trabalho do voluntário é fundamental para a Justiça Eleitoral, porque nós temos um quadro de servidores muito pequeno. Então, para se fazer uma eleição, nós precisamos de voluntários. E o principal voluntário seria o mesário, né? Se bem que existem outras funções que o voluntário pode atuar, como o fiscal do local de votação, a escola propriamente dita. E nós estamos com um trabalho também muito interessante, que é na questão da acessibilidade. Se você sabe a linguagem de sinais, Libras, você pode ser voluntário da Justiça Eleitoral, porque nós temos um público que, infelizmente, não é bem atendido, muitas vezes não consegue nem votar porque ele falta informação, falta alguém para se comunicar com ele. Então, o voluntário é fundamental para que o TRE possa cumprir a sua missão, que é realizar um pleito seguro, transparente e tudo mais. E quem pode ser voluntário? Qualquer pessoa? Para ser voluntário, basicamente, é só ter mais de 18 anos. Existem algumas restrições legais, no caso, quem é membro de diretório de partido político não pode ser voluntário, não pode trabalhar como mesário, mas é só um membro de diretório. Se for filiado a partido, pode trabalhar normalmente. Autoridade policial também não pode, mas, em regra, todos podem colaborar com a Justiça Eleitoral. André, como é que funciona, assim, para a pessoa se inscrever? Através de um site, pode vir ao TRE, como é que funciona? Certo, essa pergunta é interessante, porque, na verdade, essa campanha de 14 a 18 de março é simplesmente para estimular o voluntariado. Porém, o nosso cadastro é aberto permanentemente. Para se tornar um voluntário, basta procurar um cartório mais próximo da sua casa ou, através do site, que é mais simples, www.tre-se.jus.br Na tela inicial do site tem um linkzinho lá, voluntário, seja voluntário. É só clicar, preencher o formulário e se cadastrar como voluntário. É bom salientar que o fato da pessoa se cadastrar como voluntário não quer dizer que ela vá trabalhar, porque, assim, nós temos muitos voluntários já. Então, esse formulário vai ser encaminhado para o chefe de cartório, para o juiz, que vai analisar, vai verificar se tem disponibilidade e aí vai convocar a pessoa para trabalhar. Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que são alguns benefícios que o voluntário tem. A pessoa que trabalha como voluntário, ela tem o dobro de dias de folga de trabalho, por exemplo. Se ela compareceu ao treinamento de mesário, vamos dar um exemplo aqui. Treinamento de mesário no dia da eleição, dois dias de comparecimento, ela vai ter quatro dias de folga. Também serve como critério de desempate em concurso público, desde que haja a previsão edital do concurso. No caso de faculdades conveniárias, se for estudante de faculdade, serve como atividade complementar, extracurricular. Então, bacana. Quem, agora sim, esse cadastro, ele é permanente? Ou a pessoa, a cada pleito deve estar se atualizando, se inscrevendo novamente? É importante, no caso, se a pessoa muda de estado ou muda de próprio local de votação, que faça um novo cadastro. Por quê? A pessoa, ela é colocada para trabalhar, preferencialmente no local onde ela vota, para que não haja nenhum transtorno para o próprio eleitor, para o próprio voluntário. Você imagina a situação, que você está trabalhando como mesário, e aí você tem que ir para uma escola que fica no outro lado da cidade para votar. Então, caso haja uma mudança no local de votação ou do próprio município, é bom fazer esse cadastro novamente. Agora sim, é bom ressaltar até que, como cidadania, é importante que as pessoas se envolvam nesse processo eleitoral, para que conheça, para que esteja ligado realmente ao processo eleitoral, para ver as garantias de segurança, né? Correto. É, na verdade, o mesário, como eu tinha dito antes, adiantado, ele é figura fundamental. O mesário, ele serve tanto como voluntário, como um fiscal da transparência, da seguridade do pleito. Então, é importante que o cidadão de bem, ele se inscreva e ajude a justiça eleitoral a cumprir o seu papel, que é a concretização e o fortalecimento da democracia. Para quem tem dúvidas, é só acessar o site e ficar ligado nas informações que o TRE disponibiliza, né? Repetindo, www.tre-se.just.br Começam a chegar os equipamentos do canal aberto da Assembleia Legislativa. As transmissões devem começar ainda este ano, em Aracaju e em algumas cidades do interior de Sergipe. O diretor técnico da TV Alesi, Benildon Santana, esteve conferindo a chegada dos equipamentos para a transmissão do canal aberto do Legislativo. São equipamentos já preparados para a TV digital, né? Nós não temos nenhum equipamento que seja mais analógico. Não há mais motivo por que se investir mais em analógico. São equipamentos do fabricante Itachi Linear, que é um equipamento de empresa japonesa, e todos os equipamentos de ponta. A programação em sinal aberto será exibida através do canal 48 em TV digital e funcionará pelo sistema de multiprogramação, que permite a transmissão de até quatro programações simultâneas em sinal aberto e gratuito. A TV Alesi dividirá espaço com as TV Senado, TV Câmara Federal, de forma simultânea. Agora nós já estamos cuidando da instalação, da preparação da infraestrutura, né? Para a instalação de todos os equipamentos, transmissores, antena, cabos, que vai possibilitar a transmissão do sinal aberto em TV digital, né? Para que as pessoas recebam na sua casa um sinal aberto e gratuito. E como é que vai funcionar? É o canal 48, uma parceria com a TV Senado? Isso, esse canal é um canal 48 da TV Senado, né? E que através do recurso da multiprogramação, que é permitido para emissoras públicas e educativas, a gente pode transmitir até quatro canais simultaneamente, né? Que as pessoas ainda têm dúvida se vai ser a programação cada um com horário e não. São quatro canais de programação simultâneas, né? Nós vamos fazer a transmissão dos poderes legislativos, federal e estadual. As transmissões devem começar este ano na Grande Aracaju e em alguns municípios do interior. Atualmente, a programação da TV Alese é pelo canal 16 da SimTV. Ainda no primeiro semestre, nós já estaremos com o sinal aberto digital, a TV Alese, cobrindo a maior parte aí do nosso estado. O Jornal da Alese vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá! O Jornal da Alese, cobrindo a maior parte da TV 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 Alese. Tchau.